Olá, boa noite. Homem é preso com mais de 300 quilos de drogas dentro de barco em Penaforte. Corpo de motociclista que morreu atingido por linha de cerol é velado em Fortaleza. Em importunação sexual, homem é preso em restaurante depois de assediar garçonete em Juazeiro do Norte. Clientes encomendam lembrancinhas de aniversário e terminam no prejuízo em Fortaleza. E você vai ver os detalhes de mais uma edição do SANA, evento reúne fãs da cultura geek. O CE2 já começou. E a gente começa o CE2 falando de uma imagem que circulou nas redes sociais hoje, um meteoro. Foi visto no céu de várias cidades do interior do Ceará e de outros estados do Nordeste também. Momento aí que acabou transformando a noite em dia por alguns segundos.